Quer ganhar um dinheiro extra? Então preste bem atenção que a Vita Quality tem para te oferecer. É saúde, é qualidade de vida e muito mais. Como eu faço, Paulo? Você tem que revender os nossos produtos, se tornar um revendedor da Vita Quality. Você vai desfrutar de algumas exclusividades. Por exemplo, a nossa linha de produtos naturais. O óleo de chia, o ômega 3, o óleo de coco, que são produtos que vendem demais e essa linha exclusiva nossa para todo o Brasil. Além disso, toda a linha de suplementos da DNA. O Whey Protein, o nosso shake, o colágeno que vende demais. Então se você quer ganhar uma grana agora, entre em contato conosco, mano. É muito fácil, só você acessar o site www.vitaquality.com.br, mas eu tenho pressa e quero ser o primeirão a vender. Eu ligo. Ligue para nós, 18-3304-9686. Venha ser um revendedor da Vita Quality. Aproveita, você vai ter qualidade de vida e muito mais. Tá na dúvida? Vitaquality.com.br e você vai ganhar dinheiro extra. Aproveita, é agora. Vem.